Olha essa reportagem que chega aqui mesmo de Fortaleza. Agora a gente vai se emocionar juntos. Vem acompanhar comigo essa reportagem que está emocionante, como eu disse. É a história de um pai e de um filho que resolveram seguir a mesma carreira de policial militar. Numa cerimônia de formatura, os dois conquistaram as redes sociais. Veja aí. Sociais militares é comum a entrega da boina como um rito de passagem. Na última formatura de novos soldados da PM no Ceará, uma cena chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. O momento em que o pai, o tenente aposentado Marcos Tibúcio, passa a boina para o filho, Alan Mayron, um dos novos policiais. Aquele momento da passagem da boina que o tenente Marcos fez com Alan, foi uma surpresa de pai para filho. E claro, nós viemos conhecer um pouquinho mais dessa relação entre os dois. Vou conversar aqui com o Alan Mayron. Você imaginava que iria receber essa homenagem da sua família, do seu pai naquele momento e que iria viralizar também nas redes sociais? Não, não esperava. Fiquei muito feliz, né? Porque é uma conquista que a gente batalha muito para conseguir. Não é fácil hoje em dia o concurso público. E ali foi uma surpresa. Fechou com chave de ouro, sabe? É uma missão, um compromisso de passar meu legado para ele, a responsabilidade de cumprir o seu dever junto à sociedade, junto à nossa gloriosa Polícia Militar do Ceará, fazendo o bom desempenho. Então, simboliza isso. A gente identificou esse vídeo que nós fizemos lá. Foi uma surpresa que eu resolvi fazer para ele. E não sabia que ia viralizar tanto. E muita gente se identificou com esse vídeo. O que é importante é sair. O pessoal gostou, se identificou e se viu de exemplos, né? E a dedicação de um pai para o filho. O senhor tem em mãos um símbolo, né? Que tem muita história, tem aí 30 anos de profissão sua, que agora o seu filho está usando esse símbolo que é a passagem de um amor de pai para filho, a passagem de uma profissão entre pai e filho. E também de uma missão que é defender vidas. Eu gostaria de pedir que vocês repetissem o gesto que vocês fizeram na cerimônia, novamente aqui para a gente. E o que a gente percebe nessa história de pai e filho é muito amor, muita gratidão e que segue aí pela vida como exemplos de vida, tanto do pai quanto do filho. Pai é exemplo, né? Muitas vezes é espelho para o filho. Então o filho deve ter observado toda a luta, toda a batalha, todo o empenho do pai nessa missão que é tão nobre e ao mesmo tempo tão perigosa, né? Que é proteger a sociedade, que é colocar bandido atrás das grades. E aí o filho foi lá e quis seguir a carreira do pai, apesar de pesares, de todas as dificuldades que ele deve ter acompanhado do pai. E está aí também mais um vocacionado que é chamado para essa missão importante que a gente aplaude aqui, viu? Muito legal. Imagina a emoção do pai ao ter colocado a boi no cap do filho, né? E também vice-versa, vendo o pai ali prestigiando essa cerimônia. Muito, muito, muito legal. Meus parabéns.